Bom dia, bom dia. Ô pessoal, desculpa aí, boa tarde, boa tarde. Eu tô tão empolgado aqui, tá com esse material aqui que eu tô dando é... da boa tarde e bom dia. Pessoal, antes de eu contar a história dessa pedra compartilho com seus amigos, fala sobre José Caverna Pedra Preciosa, conhecido como José Vilas Boas. Pessoal, olha só que tipo de rocha. Só que eu não vou falar pra vocês não, né? Vocês já sabem já o que é isso aí, ó. Esse amarelo. Agora eu vou botar o freche, ó. Vou botar o freche pra melhorar pra vocês aí. Vou dar uma melhorada com o freche pra vocês acabar de comprovar, certo? E eu vou olhar na pedra bem devagarzinho, fazendo isso aqui. Olha só, pessoal, ó. Ó que maravilha, ó. Você já tão... tem gente aí que não tá entendendo, aí já tá louco que eu falo logo, né? Mas eu tô fazendo suspense. Pra alertar vocês, pra mim tá levando umas boas matérias pra vocês e representando os minérios do solo, vocês aí tendem que também me ajudar aí, compartilhar com seus amigos, falar com eles, fazer o like, que é uma luta. Tu sabe a luta de bater... você viajar 18 quilômetros, subir serra, pega o material, traz, faz a pesquisa pra levar pra vocês. Tudo tem gasto. E outro, pessoal, é de fora a fora. De fora a fora a pedra tem o mistério nela, tá? Cada uma... agora aqui eu vou tirar aqui, ó, que tava no zoom. Agora eu vou apresentar ela sem... Esse é um zoom também, viu? E isso aqui, pessoal, isso aqui é uma rocha com ouro, certo? Isso aqui vocês sabem, né? Que vocês... Mói ela, tem parte de ferro, tem um óculos de ferro, tem a... entendeu? Aí depois separa o ferro e separa o ouro e separa também, às vezes acontece delas ter... Prata também, mas essa daqui não. Essa aqui ela contém ferro e ouro. Essa pedra aqui, mais ou menos, ela tá dando o quê? Mais ou menos aqui. Ela aqui na faz de 6 quilos. De 5 a 6 quilos, essa rocha aqui, ó. É tanto que minha mão chega a tremer, ó, do peso dela, ó. Eu acho que dá pra sentir aí, né? É um nevo fraco também, viu, pessoal? Quando vai ficando velho... Vai ficando velho, um nevo fraco, eu falei que é o peso da perna. Pois é, pessoal, vamos aí, vamos contar a história aqui. Agora vamos rodar ela, pra acabar de comprovar, pessoal, que... Que não é só aquele lado. Ela é... Ela tem o ouro em dela, e nela toda, de fora a fora, entendeu? Ó, vou rodar assim devagarzinho, ó. Que às vezes você está achando que só é um lugar. Esse local aí é muito, muito rico, viu? Esse local aqui, ó. Esse local aqui, muito propício, é coisa de filão, pra ouro, né? Aonde esse local aqui, a pessoa que tira ouro é de filão. Olha só como tá aí, só. Tá vendo? Olha. E muito... Agora já esse menor, pessoal. Brilhando. É mica, viu, pessoal? Ó, o ouro só é o amarelo, eles dizem assim, ó. Essas partes brilhando, que às vezes vocês podem estar achando que tudo é ouro. Não. É mica. É o ouro com mica e ferro. Aí separa a mica, separa o ouro e o ferro, né? Tem gente aí que chama esmeril, né? O esmeril é o mesmo ferro. Quando vocês veem e falam, ah, lá tem muitos esmeril. Não, é porque eles não querem falar o que é que tem lá. É porque tem ferro. Ó, onde tem ferro, é onde tem o minério aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, a minha... Rapaz, eu acho que eu vou querer dar 100 quantos nessa pedra desse rapaz aqui. Porque só esse pedacinho aqui, depois de eu moer, eu vou fazer 400 reais nessa parte aqui, ó. Depois aqui. Porque uma grama custa 400 reais. Depois dele apurado, eu botar ele no maçarego. E apurar ele, ele vai dar na faixa aí umas 5 gramas. 5 gramas a 400 reais. Hum, pessoal, vem. Vai ter até... Entra no poço, né? Sim. Agora, vamos... Tem mais outra menor também que veio, né? Aqui, vamos mostrar outra menor. É a mesma família no... Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ela também, ela contém um ouro. Mas é do mesmo local. Já essa, já deu menos ouro nessa aqui. Essa aqui, ó. É o amarelinho bem pouquinho. Mas bora aqui, deixa eu ver aqui. Bora chamar ela no zoom. Pra poder apresentar pra vocês aqui. Você vê que tá vendo os amarelinhos bem pequenininhos? Esses amarelinhos tudo aí é ouro, ó. Tá vendo? Agora, outros é mica, entendeu? É, é um... Aqui, o... E ela é escura, porque... Por causa do óxido de ferro, né? Vocês chamam aí merenda. Ela aqui pareceu a luz do sol, né? Tá vendo? É por isso que a pedra lua no sol. O que você não tem sido vítima dessa doença? Ou até... Sim, ó pessoal. Aqui passou um anúncio, né? Aqui na... Na cidade aqui. Mas aqui vamos falando sobre o coronavírus. Que o negócio tá feio. Pois é, ó pessoal. Uma área dessa aí, ó. Sendo registrada. Por um dia o governo ganhando os impostos, tá... Precisando muito, né? Do... Dos impostos aí, né? Esse negócio de coronavírus aí tá feio, porque... E o governo não vai aguentar esse barco de 600, 600 pra dar um cagadão, não. E principalmente tem gente aí que vai parar até de pagar imposto aí, que o Brasil vai ficar feio, né? Vai acusar tudo em cima de coronavírus. Pode se preparar. Muitas pessoas vão pagar, parar de pagar imposto. Vai dizer que não tá tendo renda. E vai jogar a culpa em cima do coronavírus. E depois ainda vai querer dinheiro, porque o governo só tá dinheiro do governo. Entendeu, pessoal? É isso, é o modo de eu pensar. A gente mora aqui no interior, mas a gente se preocupa com o povo da cidade grande. Aqui nós comemos jaca, comemos banana. E plantamos uma horta e vai vivendo. Nível de fome não morre, não. Agora quem mora na cidade grande aí, o negócio é sério. Se a pessoa mora de aluguel, não tem lugar pra plantar nada. Como é que vai sobreviver? Entendeu a mensagem? Sim, pessoal. Aí... Aí vem aí, ó. Aí tá pra vocês tirarem a dúvida de vocês aí, né? Se realmente não é filão aqui pra ouro, ó. Olha só o tipo dessa pedra aqui, ó. Eu acredito aí, vocês aí, nessa matéria aqui, vocês vão ficar apaixonados aqui. Mas sempre eu tô fazendo o máximo aí, descobrindo os minérios aí pra poder levar pra vocês aí, né? Tentemos encontrar outro tipo de horta no mesmo local e não encontrou mais, não. Não sei se também, se... Alguém se jogou, né? Tava dentro do... No riacho. Mas não encontrou, não. Apesar que ainda teve essa aqui depois. Aí é um negócio meio complicado. Todas duas tem outro, tá vendo? Um amarelo, ó. E aí, pessoal, aí nessa amarelinha aqui tem um... Tem uma coisa diferente, sacudir aqui, ó. Tem um vermelho. Um vermelho é rubi, uma luz bem... Deixa eu tentar achar aqui de novo. Mas é... Vamos lá, ó lá. Ó. Uma luz bem forte ali, um vermelho. Não sei se... Não, é o próprio ouro que fez isso. Foi a resta do sol que bateu. Um vermelho. Eu achei interessante. Sacudindo assim, ó. Que o frete do celular bateu nela. E jogou um vermelho, um bumpo forte. Eu não sei se vocês viram. Eu consegui ver. Mas eu acredito que vocês vão ver. Agora, pessoal, pra vocês que tem uma televisão de... 60, 70 polegadas. Esse vídeo que morre... A televisão, ela tem um zoom mais potente. Que ela representa todo o detalhe da pedra. O que nós não vemos no celular. Na televisão de 60 polegadas. Vê tudo. Representa tudo. Que eu... Ela tem um aparelho mais certificado de representar os minérios. Eu falo porque eu já tenho assistido o meu trabalho. Em uma televisão grande. Que até eu fico apaixonado pelo meu trabalho. Já sou apaixonado que vai num canto, vai num outro. Atrás de umas matérias pra levar pra vocês. E aí... É... Aí acontece essas maravilhas aí. E aí, vamos... Aí vocês que... Eu tenho certeza que vocês... Olha lá. Tá vendo o amarelinho lá? Venha. Olha ali, ó. Ali não... Olha o amarelinho lá. Ali é ouro, pessoal. É ouro aqui, ó. Vou perguntar o rapaz. E se ele quer ser encontro nessa pedra aqui. E ele quiser ser encontro, eu já dei o doce de olho fechado. Mas, ó, meu amigo, quer cem reais nessa pedra aqui? Agora só tem um, viu, pessoal? Só que eu não quebrava ela não pra tirar o ouro. Deixava lá. Pra no centro da sala mesmo, né? Levando de alguém... Depois me levar. Que... Na cidade pequena, um entra e sai. Que aqui é igual... Todo mundo é uma família. A casa da pessoa, entra um, entra outro, entra um e entra outro. Agora, pra vocês que trabalham de dia aí, que sai de manhã. E só chega à noite. E aí a casa... Só fica pra nós descansar, né? Na hora da pessoa. Chega em casa. Vai tomar um banho, descansar. E no outro dia luta de novo. Uma cidade grande. Aqui não. Aqui nós somos uma família. Tá com fome, come, tá com sede, bebe. Se tiver um suco, toma também. E agora eu tô... Levando essas histórias devagarzinho. Pra vocês também tá analisando, né? Que na verdade vocês querem ver só esse amarelinho aí, né? A aprovação do... Do ouro. Pois é, pessoal. Aqui, tá bom? Agora eu vou terminar aqui com tudo junto, as famílias. Aqui, na verdade, eu fiz um vídeo, fiz outro. Eu vou mostrar aqui. Tá no... No... Segundo vídeo abaixo. Caso quiser saber da história dessa daqui... E a história da daqui... Volta no vídeo interior que vocês vê ela, certo? E aqui a história é só dessa pedra aqui. Um abraço aí. Que Deus abençoe. Ó, pessoal. Vou alertar vocês de novo. Compartilhe. Vou aqui... Vou terminar aqui com o ouro aqui, né? Vocês gostam de ver o ouro. Pessoal, vocês que vêm... Seguindo o meu trabalho. Compartilhe. Ajuda a chegar a 50 mil inscritos. E aí